Hoje nós vamos falar um pouco do grande santo e missionário que veio para o Brasil, São José de Anchieta. São José de Anchieta nasceu na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, em 18 de março de 1534. O pai dele era parente de Santo Inácio de Loyola, o pai dele era basco, assim como o grande santo espanhol, e havia lutado na luta contra os comuneiros, numa crise que teve no tempo de Carlos V. E aí por causa dessa guerra lá na Espanha, ele teve que fugir e foi para a ilha das Canárias. Lá ele se casou com uma local, né, e um dos seus filhos foi São José de Anchieta, futuro, né, São José de Anchieta. José de Anchieta então migrou quando tinha uns 14, 15 anos para Portugal, estudou em Coimbra, depois ingressou na Companhia de Jesus e a companhia enviou para o Brasil. Ele chegou no Brasil em 1553, ficou um tempo na Bahia, depois veio para a então província de São Vicente no litoral, depois ele subiu a serra, ajudou a fundar a cidade de São Paulo, e ele foi a grande figura entre os jesuítas, ele foi a grande figura. Teve outros nomes de vulto de jesuítas, claro, outros gigantes como Manuel da Nóbrega e Padre Nunes, conhecida entre os índios como Padre Voador, mas o grande nome de destaque realmente foi o José de Anchieta, né. Ele inclusive escreveu a primeira gramática do Tupi, cujo nome completo era Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil. Ele escreveu isso em 1555, e esse livro foi publicado em Portugal no final do século XVI. Aqui em São Paulo ele ajudou a fundar a cidade, o colégio, né, a cidade de São Paulo nasceu com um colégio. Ele ministrava aulas, né, de latim e outras matérias. Depois daqui ele foi um padre que viajou muito, ficou muito preocupado em andar pelo sertão, como se dizia a área aqui do interior, né. Então ele andou por vários locais, foi pro litoral de São Paulo, no sul, onde seria hoje em Itanhaém. Foi no litoral norte de São Paulo, onde seria o Batuba. Nessa, numa ocasião, os portugueses estavam em guerra contra os tamoios. Os tamoios eram uma tribo brutal, canibal. O chefe deles, o Cunha Bebe, colecionava ossos humanos e andava com vários ossos humanos pendurados no corpo. E o José de Anchieta serviu como uma espécie de diplomata entre os portugueses. E ele ficou como refém na mão dos tamoios. Diziam que os tamoios só não o mataram porque viram levitá-lo. Viram o levitar. São José de Anchieta fez vários milagres. Aqui em São Paulo contava-se que ele, em meditações, atravessava o rio Tietê e saia seco do outro lado. Dizia que nas praias há aves, né, andavam por cima dele fazendo sombra para que ele não sofresse tanto com o calor. Quer dizer, era um padre, assim, impressionante pela virtude, pela fé. Ele tinha um problema de coluna. Ele até achava que não ia viver muito. Acabou morrendo com 63 anos. Mas ele achava que por causa dos problemas de saúde, por causa da situação climática e das dificuldades no Brasil, ele fosse viver menos. Mas acabou indo até os 63 anos. Aliás, os relatos do Papa. O padre de Anchieta fez vários relatos. Escreveu vários poemas bonitos para a Nossa Senhora. Escreveu um poema elogiando o grande governador Mendes Sá. E é muito curioso, numa das cartas que ele enviava para lá, como que ele via o Brasil sob a ótica do clima e da fauna. E uma coisa que assustou ele e outros muitos padres, era a quantidade de trovões que tinha nessa terra. Então, os relatos dele é curioso nisso. Nós já estamos acostumados aqui no Brasil aos trovões. Mas isso assustou muito os primeiros missionários e primeiros colonizadores. Porque aqui no Brasil tem uma quantidade de trovão que não se encontra lá na Europa. Então, isso assustava muito eles. Além das dificuldades com o clima muito quente, muito úmido. Ele estava fazendo esse relato atualmente no litoral de São Paulo, em São Vicente. Ele também ficou espantado com a quantidade de bichos venenosos, como cobres, escorpiões, aranhas. Relatou outros bichos da fauna, como tamanduá, gambás, entre outros. Muitos desses bichos eles tinham que comer, porque não tinham outra coisa para se alimentar. Falou, claro, muito dos hábitos dos índios. Mas o que parece que tem, acho que tem feito muito impacto nesses primeiros colonizadores e missionários foi o clima hostil, nem a quantidade de bichos. É diferente, muitos deles perigosos, né? Porque se uma cobra picasse um português e um missionário, acabou. A pessoa ia morrer, né? Uma cobra venenosa. Então, são relatos, não só dele, como do padre Manuel da Nobre, as primeiras cartas enviadas para Portugal são um verdadeiro tesouro. E fazem um relato muito acurado, muito preciso da realidade do Brasil. Mostra todas as enónimas dificuldades que eles encontraram aqui. Mostra os hábitos péssimos dos índios. Hábitos completamente repugnantes, relacionados à moral, relacionados ao canibalismo, né? Que era uma coisa, assim, brutal. O abandono de velhos para morrer, foram relatados. Infanticídio generalizado. Quer dizer, os índios aqui tinham um hábito realmente brutal. E esses padres verdadeiros santos, né? Conseguiram converter muita gente. Conseguiram resgatar esses índios do paganismo e ensiná-los a fé verdadeira. Conta-se que no final do século XVI, segundo, pelo menos, esses relatos são muito imprecisos, mas para ter um número já tinham mais de 100 mil índios convertidos. Então, eles faziam um grande trabalho. Fundaram colégios, ensinaram os curumins, converteram tanto jovens como idosos. E o Padre Anchieta foi o grande, foi a grande figura desse tempo, né? Ele andou bastante. Ah, no Rio de Janeiro ele atuou contra os franceses. Os franceses calvinistas, né? Tinham vindo para o Brasil, tomado conta lá de onde hoje seria o Rio de Janeiro. Os portugueses expulsaram os franceses e o Padre Anchieta estava do lado dos portugueses, claro. Depois, já para o final da vida, o Padre Anchieta se mudou para o Espírito Santo. Lá fundou Cidades, a mais famosa é a Anchieta, que leva o nome dele. Se tornou depois o Provincial, o Superior da Terra. E acabou falecendo no Espírito Santo mesmo. Então, o Padre Anchieta só tem logística. Isso aqui é só um aperitivo. Eu recomendo a biografia dele do Padre Abrantes Viotti, que escreveu, o Padre Abrantes Viotti, que escreveu a biografia dele nos anos 60, se não me falha a memória. É uma boa biografia esse Padre, também jesuíta, Abrantes Viotti. Também escreveu outros, também escreveu sobre o Padre Manuel da Nova, escreveu sobre outros assuntos relacionados aos jesuítas. Então, vale muito a pena ler os livros desse Padre, que contam muito sobre o Padre Jair Anchieta, sobre outros jesuítas, dificuldades. Eu estou frisando bastante dificuldade. Às vezes a gente aprende falsamente na escola, que os portugueses vieram para cá, só para explorar, só para escravizar índios, só para fazer isso, isso e aquilo, que foi tudo fácil, foi tudo uma maravilha, que encontraram riquezas, num primeiro momento, etc. Não. Essa visão é completamente errada. Os portugueses encontraram um território totalmente hostil, do ponto de vista de fauna, de clima e de flora, índios absolutamente selvagens, só uma dificuldade atrás da outra. E o relato desses padres diz exatamente isso. Então, aqueles primeiros missionários, os primeiros colonizadores, enfrentaram toda sorte de dificuldades para plantar a semente da civilização nessa terra, que foi o que eles fizeram. Aquela imagem de exploração é uma imagem completamente mentirosa. E na época, a coroa e a igreja eram intimamente ligadas, de forma que os portugueses, os administradores, apoiavam o empreendimento jesuíta, e os jesuítas apoiavam os administradores. Era uma coisa só. E o nome dessa coisa só chamava-se Padroado. Padroado foi dado uma licença, foi um acordo entre a Santa Sé e Portugal para facilitar o apostolado, a missão civilizatória que Portugal fez em vários locais do mundo. E aqui no Brasil, havia o Padroado, de modo que o rei de Portugal, que custeava e enviava os missionários para essa terra e para as outras terras. Então, de modo que era muito ligado. Você não sabia onde começava a atividade missionária e a administração burocrática. Era tudo uma coisa misturada. E isso funcionou bem durante 200 anos. Os jesuítas é que fizeram essa terra. E durante 200 anos, eles tiveram amplo domínio aqui. Inclusive, se envolveram atividades civis, também além das religiosas. Então, tiveram amplo domínio nessa terra. E a ligação entre coroa e a igreja foi bastante íntima. Bom, isso aqui é só uma pequena amostra grátis da grande figura, que é o Padro de Aliancheza. Recomendo a todo mundo ler a biografia dele. É um grande santo, uma grande figura que andou por aqui. Tristemente, não sei porquê, se levantou de alguns anos para cá mesmo, em ambiente católico, críticas azedas contra os jesuítas. Isso não tem o menor cabimento. Então, diz que eles se corromperam, diz que eles tinham um monte de abusos. Bom, mas todas as ordens se corromperam. Os dominicanos também, os francescanos, os francescanos já corromperam logo depois da morte de São Francisco de Assis. Quer dizer, então, são críticas completamente infundadas contra os jesuítos, como se os erros só fossem ligados a eles. Depois, futuramente, nós podemos analisar um pouco o teor dessas críticas, que é uma versão totalmente infundada. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.